E aí você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de live que acontece aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. E se você gosta aí desse conteúdo sobre mecânica de motocicleta, eu te convido a vir fazer parte dessa turma se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Pois aqui, todas as quintas-feiras nas lives, tem muito conteúdo massa. E eu acredito, se você chegou até aqui, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida. Então, fica aí com mais um corte, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora pro vídeo? O Slavon Rodrigues. Boa noite, professor. Tudo bem? Meu nome é Slavon. Tenho uma bros. Ela morre de nada e só pega no outro dia. O que pode ser? Cara, vamos lá. Motocicleta que morre repentinamente assim e não funciona e depois que ela esfria, ela funciona. Dá uma olhada se não pode ser a bobina de pulso. Deve estar ruim, tá? O que acontece? Você vai fazer a medida dela. Com ela fria, ela tá funcionando perfeitamente. Não tem defeito nenhum. Na hora que ela esquenta, que ela esquenta, que ela chega numa temperatura que ela já não tá aguentando a segurar a resistência, aí você vai medir, a resistência tá toda alterada e essa motocicleta para de funcionar. Eu já vi muito isso acontecer, tá? Muito, muito mesmo. E a gente trocando ali o conjunto do estator com a bobina de pulso, tudo junto ali, a gente já resolve essa situação e a motocicleta fica nova, novamente. Beleza? Dá uma olhada aí. Acredito que você consegue resolver trocando essa peça. Ok? Um salve! Tchau, tchau, tchau. E aí